As crianças do GAC foram presenteadas com a inauguração da Brinquedoteca Harmonia e com a presença dos integrantes do grupo Harmonia do Samba. Os preparativos começaram com duas horas de antecedência e os meninos não escondiam a ansiedade. O cantor Xande, embaixador das crianças com câncer de Segipe, falou sobre o evento. A gente está muito feliz, a gente se sente muito bem vendo essas crianças felizes e satisfeitas. Eu acho que isso coopera para a reabilitação deles. Sem dúvida alguma, a alegria é uma coisa que faz parte da recuperação de qualquer criança que precisa de cura. O GAC existe há nove anos e presta serviços às crianças com câncer. A Brinquedoteca serve como mais uma forma de apoio junto com outras assistências, como o dormitório. A mãe de um dos meninos que frequentam a instituição reconhece a ajuda recebida. Tenho ajudado bastante, como não sou meu filho, como todos que estão aqui. Tenho ajudado mesmo. Teve uma grande reforma também na minha casa, que foi o GAC que ajudou. Ele fez transplante em Recife e o GAC sempre pedindo atenção a gente, assistência, medicamento, tudo, tudo mesmo. As crianças também fazem questão de demonstrar o carinho pelo GAC, como é o caso de Rafael de Jesus. Brincar e brincar de pegar, pega. O GAC é bom mesmo. É bom dormir. É bom o dia. Obrigado. 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 Obrigado.